Essa música fez muito sucesso no gospel. Além disso, fez também muito sucesso no secular. Prova disso que ela foi cantada várias vezes em várias emissoras de TV no Brasil. Estou falando da música Faz o Milagre em Mim, do cantor Regis Danese. Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel Giza Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Nesse canal, nós estamos num quadro chamado Análises Musicais. Nele, a gente escolhe uma música e joga os quesitos. Letra, melodia, arranjo instrumental, arranjo vocal e congregacional, que envolve o tom. Se a música é fácil de cantar, se a igreja consegue cantar. E a música que nós vamos analisar hoje é a música Faz o Milagre em Mim, do cantor Regis Danese. Tenho certeza que você já ouviu essa música. Ela fez muito sucesso. É a música muito boa, muito bonita. Então, vamos começar pela letra. A letra já começa assim. Como o Zaqueu, eu quero subir. Então, a referência bíblica aqui é em Lucas 19, de 1 a 10. Vou ler rapidinho aqui. Está assim. Versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E era rico. Publicanos aqui seria, por exemplo, um homem, um político, né? Poderíamos dizer assim, ou um chefe de uma secretaria de alguma coisa. Aqui, no caso, ele era cobrador de impostos, né? Ele era chefe dos publicanos e era rico. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Eu creio que Zaqueu deveria ser até um anão, né? Se ele não fosse um anão, ele era uma pessoa bem pequena, né? Porque tem gente que é pequena, mas não é anão. E ele não conseguia ver Jesus por causa da sua estatura. Eu creio que ele talvez seria um anão. Versículo 4. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 8. E levantando-se, Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou seja, quatro vezes mais. Versículo 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aí versículo 10. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui conta a história de Zaqueu, o que aconteceu com ele. Ele sabia que ele roubava o povo, e como ele era cobrador de impostos, se ele cobrava um valor, ele cobrava mais, e usurpava esse dinheiro para ele. E quando Jesus foi lá com ele, ele se arrependeu daquilo que ele fazia, e prometeu que ele ia restituir até quatro vezes mais. Continuando a letra da música, diz assim, O mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. Tudo é comparativo aqui com Zaqueu, que ele queria subir na árvore e olhar para Jesus. E chamar sua atenção para mim. Claro que Jesus ia ver, né? Claro que se tivesse só ele na árvore, só uma árvore, só ele na árvore, Jesus ia ver ele, porque ele estava bem destacado. Mas Jesus ia ver ele de qualquer jeito, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Aí, continuando a letra, Eu preciso de ti, Senhor. Uma referência que eu achei aqui foi em Salmo 73, 25, que diz, Quem tenho eu no céu senão a ti? É uma pergunta, né? Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Continuando a letra, Eu preciso de ti, ó Pai. Tem referência com o versículo com a palavra de cima, né? Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, né? Mais uma vez comparando aí com Zaqueu, né? Com a sua pequena estatura. Me dá a tua paz. Aí eu achei aqui João 14, 27. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Aí continuando a letra, Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa. Eu acho uma outra referência aqui em Apocalipse 3, 20, que diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Entra na minha casa. Aí continuando a letra, Continuando a letra, Entra na minha vida. Tem também referência, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura, né? Nossa, coisa difícil, né? Mexer com a estrutura da gente. Sara todas as feridas. Eu achei uma outra referência aqui em Salmo 147, 3. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Dependendo da versão, vai ter ata as suas feridas, né? Ata seria você botar alguma coisa ali, tipo uma gase, né? Para revestir ali e curar. Então, essa versão que fala cuida, tem versão que fala ata, né? Ata as feridas, né? Aí, continuando a letra, Me ensina a ter santidade. Outra referência que eu achei aqui foi em 1 Pedro, 1 Carta de Pedro 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Me ensina a ter santidade, né? Quero amar somente a ti. Aí, eu achei Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, E de toda a tua alma, E de todo o teu pensamento. Tem versão que fala de todo o seu entendimento, né? Continuando a letra, Porque o Senhor é meu bem maior. Bem maior, né? Faz o milagre em mim. Então, a letra aqui é como se fosse alguém orando, né? Se comparando a Zaqueu pela sua estatura, né? Por ser pequeno. E ele vai falando tudo aí que aconteceu, Quase tudo que aconteceu aí com o Zaqueu, Porque era pequeno, queria ver Jesus. E a letra é toda baseada aí no versículo da história aí de Zaqueu, né? Como eu disse, Zaqueu era um homem que cobrava impostos, Então, ele era tipo um cara que recebia, Além do imposto, ele tirava uma propina ali, Algum dinheiro do povo, Forçava o povo a pagar mais além do que devia, né? E ele era um homem pecador. As pessoas achavam, Tratavam ele como um pecador, né? Alguns morravam aqui no texto. Quando ele viu Jesus, né? O coração dele foi quebrantado, E ele acabou mudando de vida. E ele falou lá assim, né? Se alguém tem defraudado, Eu restituo quatro vezes mais, né? Só você lê o texto aí. O texto se encontra em Lucas 19, de 1 a 10. Então, a letra é muito bonita. Foi bem pensado aqui o texto. A letra é bem pequena, é incrível, né? Como tem poucas palavras, é uma letra não muito grande. Mas o sentido aqui, né? Acho que foi o segredo dessa música fazer tanto sucesso. Que ela conta uma história aí, Como se alguém estivesse orando. Mas baseado também na história de Saquiel. E o Régio Danésio foi muito feliz em fazer essa letra. E essa letra vai ganhar nota 10. A letra é muito boa. Letra nota 10. Agora nós vamos para o arranjo vocal. Essa música não tem arranjo vocal. Não tem beck vocal, não tem nada além da voz do cantor, né? Do Régio Danésio. Daria para colocar um beck vocal ali tranquilamente. Mas não sei por que colocar. Se você ouvir a gravação, Tem uma voz no fundo cantando, né? Tipo, como se fosse uma igreja cantando. Alguém lá na plateia cantando. Mas não é parte ali da gravação Como um beck vocal. Então, a nota que eu vou dar para o arranjo vocal Vai ser nota 9. Agora nós vamos falar do arranjo instrumental. O arranjo instrumental dessa música é até interessante. Ela está em tom de sol. Mas a introdução começa na relativa, né? Que é o tom de mi menor. O cara do teclado ali faz um... Toca com piano bem interessante. Simples, mas bonito, né? Importante isso, ser bonito. E não é uma música para iniciantes, né? Tem algumas inversões durante a música. No começo da introdução, Se você for um músico iniciante, Bem iniciante mesmo, Talvez você não vai conseguir fazer igual. Mas dá para fazer alguma coisa ali parecida. Mas não é uma música para iniciante. No meio da música tem umas inversões, né? Eles fizeram as inversões com os contratempos bem legais. Dá para aprender muita coisa. Se você é músico iniciante, Você pega essa música. Se você conseguir fazer um pouco do que eles fazem ali, né? Que às vezes é um pouco difícil. Às vezes alguém consegue, Um instrumentista consegue, Outro não. Mas é um conjunto, né? Precisa ali de todo mundo estar tocando Na mesma sintonia para ter... Para ficar legal, né? Então, ela não é a música para iniciante, Mas, né? Se você estudar um pouco, né? Você vai conseguir aprender muita coisa. Porque a música, ela te ensina, né? Se você pegar a música fácil, Com três acordes, E que não faz... Três, quatro acordes, Que não faz muita coisa, Você vai fazer aquilo ali do básico. Aí quando você pegar uma música, né? Vê uma música mais difícil para você tocar, Talvez você não vai conseguir, Porque você sempre tocou música muito fácil. E, né? Eu sempre comparo um músico Com um jogador de futebol. Se você toca num grupo, Ou se você joga num grupo aí de futebol, Que todo mundo, né? Tudo, né? Não consegue jogar bem. Todo mundo é amador mesmo, Bem amador. Você não vai conseguir fazer muita coisa, Porque você está no nível deles, Um exemplo assim, né? Você está iniciante. Agora, se os jogadores são bons, né? Todo mundo faz de tudo ali, E você vai acabar tendo que se virar e aprender também. Que é o caso do músico, né? Se ele pegar um... Ele entrar num grupo, né? Por exemplo, iniciante ali, Ele não consegue fazer muita coisa. Mas se ele persistir, ele vai aprender. Por quê? Os músicos vão forçar, Aí ele vai aprender. Ele tem que se virar. Ele tem que crescer, né? Uma música... O músico em si, Ou o cantor, Ele tem que ir progredindo, né? Ele não pode ficar na mesmice. Ele não já nasce bom, né? Já nasce sabendo tudo. Ninguém nasce sabendo tudo. Então, ele precisa de treinar. É assim que você vai conseguir, né? Você vai pegando uma música com um pouco mais de arranjo, Pra você começar a fazer sua mentalidade musical, né? Porque no coma, quando a gente está aprendendo, A gente não tem noção muito das coisas. A gente está ouvindo ali, Mas a gente não capta. A gente não percebe. É natural isso. Não é... Ninguém que tem uma percepção muito maior. Simplesmente você não tem uma percepção pra aquilo ali ainda. Você vai desenvolver o seu ouvido musical ao longo do tempo. E essa música, ela te dá isso porque ela tem uns contratempos Que vai fazer você treinar, fazer você estudar. Então, o instrumental dessa música é... Eu creio que está ali no mediano. Se você conseguir fazer boa parte do que eles fazem ali, Nossa, você vai tocar muito bem. Isso já é ponte pra uma outra música pra você crescer. O instrumental dessa música é muito bonito. E além de não ter muita variação de outros instrumentos, efeitos, E botaram só o básico, né? O teclado, que é um teclado, mas tocando com som de piano, Tem baixo, bateria e guitarra. Bem básico mesmo. Não tem solo. Não fizeram solo de guitarra. E por faltar o solo e não ter mais um arranjo aí diferente, Eu vou dar a nota 9 para o arranjo instrumental. Agora nós vamos para o quesito congregacional. Essa música, o tom dela está um pouquinho alto, um pouquinho só. Eu me comparo com a igreja, eu não consigo cantar notas muito altas, Subir tons muito altos. Então, pra mim está no limite, no limite mesmo. Mas dá pra cantar, pelo menos pra mim. Eu acho que se eu consigo cantar, a igreja consegue cantar forçando um pouquinho. Eu creio que ele poderia ter tirado um meio tom abaixo, Ou um tom abaixo, ficaria bom, né? Ficaria muito melhor. Mas, nesse tom aí está dando pra cantar. A melodia é fácil dessa música. É uma melodia bem assimilável, né? Tem melodias por aí, outras músicas que é bem, né? Cheio de sobs e desce, mas essa não. Ela está legal. A melodia é muito boa. Qualquer um consegue cantar. A melodia eu compara sempre com a letra. Como eu também sou compositor, eu sei que Às vezes tem palavras que fica difícil de pronunciar. Mas isso é por causa, né? Às vezes a gente quer colocar uma frase ali dentro e às vezes não cabe. A gente força um pouquinho, né? Pra caber, porque às vezes você precisa daquela palavra ali. E fica aquela palavra falada muito rápido. Mas, nesse caso aqui, eu não senti nenhum lugar que tenha isso. A melodia, ela está dentro ali da... As palavras estão bem dentro da melodia. Não atrapalha em nada você a cantar. Isso é muito importante na música. Eu já compus algumas músicas e chegou uma hora que eu falei Não, não dá pra fazer essa música, não. Então, está boa porque a melodia está passando da letra. A letra está passando da melodia. Está tendo que forçar muito pra cantar essas partes. Aí, às vezes, você tem que trocar a letra ou parar a música por ali e começar a outra. É normal quando você está compondo. Às vezes, você está escrevendo um texto lá e você acaba... Não, não quer isso, amassa a folha e joga fora e começa de novo. Quem compõe sabe do que eu estou falando. Isso é natural. Às vezes, você não quer descartar aquela música porque você gastou tempo ali. Às vezes, você ficou algumas horas ou dias ali naquela música. E você não quer descartar. Mas, às vezes, é necessário porque... Vai lá, deixa ela guardada lá. De repente, um dia, você consegue voltar nela e alterar. Mas, naquele momento ali, você não tem como. E essa música, a música do Rés da Nese, tem uma melodia e a letra muito bem estruturada. Muito bem composta essa música. E a nota que eu vou dar para o congregacional é 9,9. Antes da média das notas, vamos falar um pouco sobre essa música. Essa música, ela ganhou uma repercussão muito grande. Ela foi cantada em várias TVs do Brasil. Creio que até fora do Brasil. Mas, no Brasil, se você acompanhou na época que ela foi lançada, num momento ali, por exemplo, um ano mais ou menos depois do lançamento, a gente viu o Rés da Nese cantando em várias emissoras de TV do Brasil. Que é coisa rara. Normalmente, você vê cantando em igreja. Você vê cantando... Hoje tem YouTube. Mas, em TV, uma música gospel cantando em TV, são poucos cantores que cantam, que vão para a TV. Não sei se eles não contratam, ou se é porque eles não querem, aquele tipo de música lá. E a música, quando ela ganha um certo conhecimento, ela alcança a TV também, que é uma coisa difícil para o gospel. Hoje já tem TV aí, que tem canais de igreja. Mas, vamos contar por isso, porque ela é de igreja. Ela vai cantar música gospel mesmo. Mas, em canais de TV secular, TV como Rede Globo, SBT, os programas que são evangélicos, a gente quase não vê. Então, essa ela conseguiu alcançar praticamente todas as emissoras aqui do Brasil, pelo menos as principais que eu ouvi. Difícil uma música conseguir isso. Ela conseguiu esse grande feito. E agora chegou aquele momento de darmos a média das notas. Então, a música Faz Milagre, em mim, do cantor Heddy Daneses, ganhou a nota de 9,48. Então, é isso. Se você não é inscrito no canal, clica aí no botão inscrever-se. Clica aquele sininho também, para quando eu mandar um vídeo, ele chegar para você no YouTube. Eu estou postando todas as sextas, às 20 horas da noite. E não esqueça também de compartilhar o vídeo com seus amigos, com os irmãos do grupo de louvor, com os parentes, os grupos da família. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se você gosta de podcast, esses episódios aqui que eu estou lançando todas as sextas, às 20 horas, eu posto também no meu podcast, o da JosuCast. Eu vou deixar o link na descrição. É a segunda, às 7 horas da manhã. Então, esse vídeo aqui que é postado hoje, na segunda-feira, você consegue ouvir o áudio dele. Se você não sabe o que é o podcast, o podcast é um aplicativo de celular, ou você pode acessar pelo computador, que você não precisa de ver, né? É só você ouve. Então, você assina o canal, né? É só você abrir o podcast e clica lá em assinar. E toda vez que eu postar um áudio lá, ele avisa pra você que tem um áudio. E esse áudio pode ser ouvido sem a tela do celular estar ligada, diferentemente do YouTube, né? O YouTube só funciona com a tela ligada porque é um vídeo, né? Você precisa de ver. Não faz sentido desligar a tela pra ver o vídeo. Mas quem tem o YouTube Premium, acho que consegue ouvir e consegue desligar a tela. Mas no caso, a maioria das pessoas não deve ter. Então, se você quiser ouvir isso em podcast, você pode assinar o meu podcast e o áudio é postado todas as segundas-feiras, às sete horas da manhã. Então, é só você assinar que o áudio vai chegar pra você. Por que que é legal, às vezes, você só ouvir? Porque, às vezes, você tá ali lavando sua vasilha, tá fazendo, mexendo no seu carro ou no banheiro, né? É bom você botar um áudio ali pra você ouvir. E é um momento que você não depende de estar vendo, né? No carro também, você pode estar dirigindo, indo pro trabalho. Então, você pode baixar lá. Se você configurar o seu aplicativo de podcast, ele pode baixar... Por exemplo, você tem vários podcasts, né? Ele pode baixar o episódio já. Por que que acontece? Às vezes, você tá pra sair e esquece que tem que baixar o áudio antes, né? Baixar o podcast. Se você botar isso automaticamente no aplicativo de podcast, ele já baixa. Então, quando você for ouvir offline, né? Quando você estiver num lugar que não tem internet, você consegue ouvir o áudio porque ele já baixou anteriormente. É só você ir no seu podcast. Eu uso muito o Google Podcast porque ele é bem fácil de mexer e lá tem uma opção, né? Assim que você clica nas configurações, ele vai te perguntar de qual canal, né? Não fala canal, né? De qual podcast você quer baixar. Se você tiver outros lá pra ouvir, aí você marca aquele que você quer ouvir pra baixar automático. Ele vai baixar automaticamente assim que é postado. Aí, se você já estiver em casa e for postado, aí você não precisa se preocupar porque o áudio já foi baixado automaticamente. E ele não enche o seu celular que você também pode configurar pra ele apagar aquele arquivo depois do seu ouvido, né? Então, vamos supor que você pode configurar pra 24 horas depois do seu ouvido. Quando chegar no final, ele marca como ouvido. Aí, ele remove o áudio daquele lugar. Então, não enche o celular. Porque, praticamente, se você assinar vários podcasts aí, tem podcast que o cara posta todo dia ou posta uma vez por semana. No meu caso, ainda, uma vez por semana. Então, no podcast você pode ouvir e não tem propaganda também, né? E é legal de usar o podcast. Eu uso o podcast, né? É um sistema muito legal. Se você achar podcast que você goste, né? Tem vários tipos de podcast, você assina e vai chegar pra você toda vez que tiver e se você configurar, né? É bom que você configure desse jeito pra ele te notificar e baixar automaticamente. Dependendo do aplicativo que você usa, não vai ter essa opção de você baixar automaticamente. Mas, busque aí o Google Podcast. Eu tenho certeza que faz isso. Talvez o Spotify faça. Então, no Spotify você também pode achar o podcast. E também, aqui na descrição, vai ter o feed. O que é o feed? O feed é pra você usar mais no computador, né? Se você tiver um leitor de feed, na hora que você assinar o feed, ele puxa lá os áudios e também acho que te notifica sobre novos episódios, né? Se você não concorda com as notas que eu dei, você pode ir lá nos comentários e deixar o seu comentário. Ó, essa música vale tanto. Não vale isso tudo ou vale mais. Deixa lá seu comentário que eu vou gostar de responder também. Se você quiser comentar qualquer outra coisa, fica à vontade sem problema nenhum. Então é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui e te aguardo aí no próximo vídeo. Até lá. Tchau.